Salve, salve suas lendas, mais conhecido como os cabecinha de bode da Amazônia, tudo certinho com vocês, seus ProPlay Capudo do Xiaomi Redmi Note 8 Comigo tá tudo ótimo, tudo na paz, graças a Deus, pra você que não me conhece, satisfação, cabeça de cuscuz, mas é o OPlay Grau de sensibilidade e DPI, tropinha, que eu trago todos os dias aí pra vários telefones, marcas, modelos E hoje em especial galera, eu preparei aquela configuração insana demais pra vocês que jogam no Xiaomi Redmi Note 8 E tá aí busca pesquisando uma sensibilidade, uma DPI pra tá subindo capa muito mais fácil no Free Fire Então a única coisa que eu recomendo e já quero convidar vocês é tá assistindo esse conteúdo até o final, beleza? Pra pegar todo o passo a passo, tudo certinho, toda a configuração completa pro seu Redmi Note 8 Onde eu tenho 100% de certeza que vai tá ajustando a sua mira, ajustando a sua sensibilidade, a sua DPI E você vai tá subindo capa muito mais fácil depois dessa última atualização do Free Fire Dando o seu famoso vermelho no seu Redmi Note 8 Essa bala foi estranha Lembrando galera, como eu sempre peço pra vocês a sua contribuição E claro, pra configuração tá dando certo, você tá dando só o vermelho É muito importante você lembrar de deixar seu likezão, deixar seu joinha, seu gostei Dá trabalho gravar toda a configuração, todo o passo a passo E no final galera, eu nunca o intuito de uma joia tá aqui ajudando vocês com sensibilidade e DPI Então também seu Fedorzinho de Top, ajuda, esse conteúdo já tá crescendo cada vez mais, beleza? Deixando bastante like O YouTube também tá entendendo que vocês estão gostando, tá sendo entregue o que é prometido, toda a configuração, tudo bonitinho E ele tá recomendando esse vídeo para outras pessoas que jogam no Redmi Note 8 E tem em busca de uma sensibilidade, em busca de uma DPI, beleza? E se você não é inscrito aqui no canal, para de perder tempo Você não precisa tirar 5 centavos sequer do bolso pra tá se tornando inscrito aqui no canal E vai tá dando uma força enorme galera, pra gente alcançar aí a marca de 300 mil inscritos Que falta muito pouco Mas pra bater essa meta, depende de cada um de vocês tá dando essa moral aqui pro canal, beleza? E também toda vez que eu soltar novas configurações Você se tornando inscrito, sempre vai tá por dentro de tudo, beleza? Fala, não me diga! E tropinha, também lembrando pra vocês que no primeiro comentário fixado desse vídeo Eu vou deixar o link pra quem quiser tá se tornando membro aqui do canal, beleza? Por apenas R$2,99 você pode tá se tornando membro Vai tá dando uma força enorme Quem sabe não é a primeira vez que a gente vai tá alcançando 10 membros aqui no canal Vai aparecer sua foto na página inicial, prioridade nos comentários e tudo mais Então quem puder tá se tornando membro, eu vou ser muito grato a cada um de vocês, beleza? No primeiro comentário fixado desse vídeo eu vou deixar o link tudo certinho Milonga agora sem enrolação, solta a vieta seu editor granola e vem comigo suas lendas pro passo a passo das configurações Completa e atualizada pro seu Xiaomi Redmi Note 8, só bora! É que hoje vai ter fé Então vamos lá, tropinha pro passo a passo das configurações pro seu Xiaomi Redmi Note 8, beleza? Primeira coisa que vocês vão estar fazendo, galera Vocês vão abrir aí as configurações de tela Vai vir aqui no tamanho do texto, onde vocês vão pegar essa configuração e vai tá arrastando tudo para o mínimo, beleza? Logo em seguida vocês vão retornar nas configurações de tela, só que agora vocês vão vir aqui em modo de tela cheia Abrindo as configurações de modo de tela cheia, vocês vão tá procurando pelo Free Fire Se tiver desativado, vocês vão estar ativando o Free Fire em modo de tela cheia, beleza? Agora, galera, vocês vão tá retornando e vai vir aqui nas configurações adicionais, beleza? Aqui abaixo, configurações adicionais Clica nessa segunda opção, idioma e entrada A última configuração, teclado e mouse Velocidade do cursor, velocidade do ponteiro Vocês vão tá pegando essa configuração e vai tá arrastando tudo para o máximo, beleza? Pode ver como eu tô fazendo aqui Agora vocês vão tá retornando nas configurações adicionais Só que agora vocês vão abrir as configurações de acessibilidade Abrindo aí as opções de acessibilidade Vocês vão ver quatro opções aqui acima Geral, Visual, Auditivo e Físico Primeiro, vocês vão vir em Visual E vai tá ativando essa opção Remover Animações Depois, puxa pro lado e vai vir aqui nas configurações de Físico Atrás, ao tocar e pressionar, vocês vão marcar a primeira opção, que é o curto E aqui abaixo, tem um tempo de permanência ao atraso antes do clique Onde vocês vão tá ativando essa configuração Ele vai tá arrastando para o mínimo, beleza? E por final, vocês vão tá ativando essa última configuração O cursor do mouse é grande Se tiver desativado, vocês vão estar ativando, beleza? Ah, mas João, onde é que fica todas essas configurações mesmo que você acabou de passar? Fica nas configurações adicionais e acessibilidade Agora vocês vão retornar e vai observar se tá aparecendo as opções do desenvolvedor Essa configuração aqui Se não tiver aparecendo é porque tá desativado E pra tá ativando é simples Vocês vão vir aqui em Sobre o Telefone E essa primeira opção aqui, ó, versão do MIUI Vocês vão tá clicando umas 5, 6 vezes seguida bem rápido Até aparecer a mensagem Você agora é um desenvolvedor Agora sim, com as opções do desenvolvedor ativado Vocês vão retornar, vai vir aqui, ó Nas configurações adicionais Vai tá abrindo as opções do desenvolvedor E logo no início, galera Vocês vão procurar por essa configuração Preferências do Drive de Jogo Onde vocês vão vir aqui Vai procurar pelo Free Fire Se tiver padrão, vocês vão tá marcando a opção Drive de Jogo, beleza? Ah, mas João, o meu não tá aparecendo a opção Drive de Jogo Se não tiver, uma segunda opção que vocês podem marcar é Drive gráfico do sistema Agora, configurações pra melhorar a questão de desempenho do seu Xiaomi Redmi Note 8 Galera, vocês vão vir aqui nessas animações de janela, transição, duração Todas essas três Se tiver um X, um 1.5, enfim Todas elas deixa desativada E lá embaixo vai vir em Limite de Processamento em Segundo Plano E coloca no máximo 3 processos Isso é o que? Limitar a quantidade de programas, aplicativos Que vai ficar aberto em segundo plano Enquanto você joga seu Free Fire, beleza? Vamos agora pro principal, que é a menor largura DPI Que vocês vão utilizar no seu Redmi Note 8 Preparei duas opções pra vocês Que é DPI 740 pro seu Xiaomi Redmi Note 8 E se você não curte muito DPI alta Eu preparei essa um pouco mais baixa 591 740 As duas opções de DPI pra você tá testando e treinando aí com o decorrer da semana Beleza suas lendas? O que que tá acontecendo aqui, véi? E tropinha, como vocês puderam ver Sortei pra vocês aí as configurações adicionais Beleza de tela pro seu Xiaomi Redmi Note 8 Pra você tá ajustando Configurações da velocidade do ponteiro Configurações de acessibilidade Algumas opções pra tá aumentando e melhorando ainda mais a sensibilidade E dar o toque na tela do seu Redmi Note 8 Configurações nas opções do desenvolvedor Pra melhorar a questão do desempenho Evitar travamentos, queda de FPS e tudo mais E o principal As opções de DPI pra você tá utilizando aí com o decorrer da semana No seu Redmi Note 8 Agora eu vou tá soltando pra vocês a sensibilidade atualizada Também vou tá tirando algumas dúvidas, beleza? Como você vai tá configurando E vou encerrar com o tamanho do botão de tiro Como vocês podem ver, o videozão tá completo Tá insano demais E mais uma vez, tropinha, antes só tá o restante das configurações Eu quero pedir pra cada um de vocês que chegou até aqui Ainda não deixou o like, ainda não deixou o seu joinha Galera, deixa o likezão, beleza? Pra fortalecer esse conteúdo E assim ele tá sendo recomendado para outras pessoas Que joga no Redmi Note 8 Tá em busca de uma sensa, em busca de uma DPI Ah, e lembra de tá se inscrevendo no canal Que falta muito pouco pra gente bater a marca de 300 mil inscritos E também toda vez que eu soltar novas configurações pro seu Redmi Note 8 Você sempre vai tá por dentro de tudo, beleza? Galera, já tá aí na sua tela Sensibilidade atualizada pro seu Xiaomi Redmi Note 8 Vou tá explicando algumas coisas pra você E tá tirando algumas dúvidas, beleza? O que a galera sempre me perguntar Ah, Major, qual das duas opções de DPI é a melhor? Qual vou tá testando, treinando? Galera, as duas opções de DPI, tá boa, tá insana demais O que eu sempre recomendo e aconselho é Você colocar uma opção de DPI Testa, treina com essa sensibilidade Que tá aí na tela do seu Redmi Note 8 Durante 3, 4 dias Mesmo você curtindo, dando muito capa Altere, coloque outra opção de DPI Também com essa sensibilidade E testa durante mais 3 ou 4 dias Vai que você curta mais ainda Que a primeira opção de DPI que você escolheu No máximo em uma semana E você vai tirar a conclusão Com as duas opções de DPI Você mais gostou Mais se adaptou, beleza? Eu me refiro 3 ou 4 dias Pra cada DPI Que é o tempo ideal Pra você pegar a base da movimentação Tá se acostumando com a sensibilidade Tudo certinho, beleza? Lembrando também pra vocês Que essa sensibilidade Que tá aí na tela do seu Xiaomi Redmi Note 8 Vocês vão utilizar Pra qualquer uma das duas DPI Que eu soltei no início do vídeo Geral 95 Ponto vermelho 80 Mira 2x 92 E 4x 96 A WM tá no 35 Olhadinha no 0 Mas como eu sempre falo Em todos os vídeos que eu posto aqui Tanto a WM como a olhadinha Essas duas opções Vocês vão regular Da sua maneira que é individual De cada jogador Se acontecer de você colocar Essa sensibilidade E não gostar muito Pra não perder toda a configuração Que eu passei no vídeo Uma segunda opção de sensibilidade É Você pegar da mira geral A mira 4x E colocar tudo no 100 Tudo no máximo Se tudo no 100 Fica bom pra você Permanece Caso contrário Ficou muito alto Apinando muito Não tá dando conta da movimentação Você mesmo vai tá regulando Aos poucos A sua sensibilidade Abaixando de 2 em 2 98, 96, 94, 92 Até conseguir encaixar Uma sensibilidade Pro seu estilo de jogo A forma que você sobe capa Puxa o botão de tiro A força que você coloca Onde tudo isso Às vezes acaba interferindo Coloca gladiadores Ilha de treinamento CS clássico Vai testando a sua mira Começa com tudo no 100 E aos poucos Vai abaixando de 2 em 2 Beleza Lembre o Zapa É uma segunda opção De sensibilidade Apenas se não curtir Essa primeira principal Que tá aí na tela Do seu Redmi Note 8 O tamanho do botão de tiro Pode deixar no 6565 Beleza Toda configuração completa E atualizada Pro seu Xiaomi Redmi Note 8 Espero que esse conteúdo Ajude demais Cada um de vocês Beleza Qualquer dúvida Link do Instagram Na descrição Arroba MajorPlayOficial Lembra de deixar o like Tá se inscrevendo no canal Que é muito importante Se puder também tá compartilhando Na sua guilda No seu grupo Com seus amigos Amigas Quem sabe também não posso Tá ajudando eles Eu vou ser muito grato A cada um de vocês Beleza Um abraço Tamo junto Até a próxima E valeu suas lendas E valeu suas E valeu suas